Oi moçada, então estamos saindo aqui do Parque Malve Estamos indo em direção a Timbó, V1 Todo Carro todo arrumadinho, piu-piu ali, beliscão no milho A nossa caixa antiga, aquela que a gente tirou A gente deixou aqui com os motorhomeiros que estão montando o motorhome Que pra eles vão ser útil, que eles vão usar debaixo do carro Então a caixa tá boa pra isso, dentro do carro que não tá E agora a gente está indo em direção a Timbó Eu acho que é Timbó ou Pomeroy Tem que vir aqui direitinho, mas eu já mostro pra vocês o caminho Oi gente, bom dia Bom dia, então não ficamos em Tibo ontem, resolvemos não fazer o toldo Desculpa porque a gente tá num posto de gasolina, vou mostrar pra vocês A gente dormiu nesse posto aqui de gasolina Ele fica uns 20km depois de Timbó A gente tá indo em direção a Blumenau A gente tá indo lá na Blue Camp pra ver o toldo de lá Aí é isso, daqui estamos indo pra Blue Camp E aí que chegando lá eu mostro pra vocês Valeu Ai gente, não fui muito feliz Esse aqui é o todo que eu vim buscar, tá vendo? Sendo que meu carro ele é muito alto Ele não vai dar Ele tem 2 metros assim e 2,5 metros assim Gente, aqui é o mar A gente tá chegando em Barra Velha A gente veio ver um outro rapaz aqui Pra ver o toldo Foi mais ou menos uns 80km De Blumenau Oi gente, retrospectiva aqui da minha viagem A gente saiu lá de Jaraguá Fomos em direção a Timbó Chegou em Timbó A gente achou o rapaz do toldo Sendo que ele faz de galvenizado Ele não faz de inoxidado E a gente quer inoxidado Então a gente foi até a Blue Air Camp Que fica em Blumenau Que no site vem dizendo que dá pra todo tipo de carro Chegou lá, a gente viu que não rolava Não deu A gente saiu de Blumenau E a gente tinha uma outra indicação Que a gente pegou lá no Madaloso Do... Aqui, de Barra Velha Aí a gente veio pra Barra Velha Estamos aqui em Barra Velha Conseguimos fechar o negócio com todo Assim que estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Só que por enquanto vai ser só o toldo Da casinha a gente ainda tá esquematizando Como que vai fazer, né Eu vou dar uma saídinha agora Vou conhecer Barra Velha E vou levar vocês comigo Vamos lá Gente, quintal da casa de hoje É aqui na Praça Lauro Loyola Em Barra Velha, Santa Catarina Eu vou estar aí embaixo daquele arbusto A praia é aqui, na frente E aqui tem um lago A gente sentou por essa rua aqui E lá no... Na Boca da Barra Onde encontra o rio com o mar Mas não rolou Porque tem muita areia Por causa do vento, da ressaca Muita areia E... Não tem como passar de bicicleta Ponte dos Açores Então, moçada Tô aqui no Super Toads Em Barra Velha Eu vou mostrar pra vocês Depois aqui em frente A loja Como que é A gente tá dentro do galpão Já tão fazendo a instalação do todo É... Agora eles tão fixando a lona, né Arrebitando ali em cima É... Daqui a pouco eu volto E mostro mais um pouquinho pra vocês E aí, ae, 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 ae E aí, ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Apertando Apertando Vai Olha Tem um furo aqui 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 Apertando Apertando Ouro Apertando Apertando Gente, assim ficou o todo. Esse foi o modelinho que deu pra fazer com esse braço aqui, por causa da porta. Serviço concluído. Agora vamos testar pra ver se o produto é bom.